Música Bem galera, posição da semana aí, uma raspagem de guarda-aranha, galera que gosta de trabalhar sempre com a guarda-aranha Botar a canelinha na barriga ali, vai ficar bem leve o oponente Posição bastante fácil de fazer, desde que treinada, com bastante frequência Os Música Bem galera, estou começando aqui com a posição da guarda-aranha, pé no bíceps Domínio da barra da calça aqui na outra lateral Vou fazer a transição para a guarda-laçada Quebro a postura do oponente Apoio a canela na barriga E trago o peso para cima de mim, deixando o oponente bem leve Faço a condução para a lateral E subo, esticando a outra perna, caindo já com o joelho na barriga Bem galera, que curte o nosso canal aí Mais uma posição de guarda-aranha Enriquecendo o nosso repertório de raspagens Até a próxima semana Os Música 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 Música